Grande Mídia lança o programa Meu Dividendo, Minha Vida. Vem comigo! Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Peço também, caso você possa se queira, sua contribuição clicando no botão Valeu ou se tornando membro do blog do Código Amaral clicando no botão Seja Membro. Os membros têm acesso a conteúdos exclusivos e é uma forma de ajudar este espaço, mais um espaço na rede contra o fascismo à brasileira. Ao final do vídeo, deixe seu comentário. Concorde, discorde, complemente. Mas se lembre que só no Vale Xingar nem falar da mãe do povo. Compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais. E também no WhatsApp e no Telegram, se você tiver. Fazendo tudo isso, você ajuda a aumentar o alcance desse espaço. Se você é de Alagoas, você pode assistir o blog do Código Amaral na TV Coma Céu, o canal 12 da NET. Sempre aos domingos, ao meio-dia e 45. Você pode assistir a TV Coma no link que está na descrição desse vídeo. Obrigado. 11 de março, são agora 6 horas da tarde e já tem alguns dias que antecedem eu gravar esse vídeo. Uma falsa polêmica levantada pela imprensa em relação à Petrobras. Mais precisamente em relação ao pagamento de dividendos. Dividendos, melhor dizendo, extraordinários aos acionistas da empresa, aos acionistas estrangeiros, aos grandes acionistas da empresa que deveria ser 100% pública. A Petrobras, a principal empresa de promoção e desenvolvimento do Brasil. A principal empresa é a empresa que tem mais capacidade de investimento em infraestrutura no país e gerar riquezas. A Petrobras decidiu não pagar os dividendos extraordinários aos acionistas. E aí nós estamos falando na ordem de 40 bilhões de reais. E não é pouca coisa. 43,9 bilhões de reais. Houve um debate. A Adera ou o Jean Prats, que é o presidente da Petrobras, defendia pagar 50% desse valor. Mas ele foi vencido no Conselho de Assumistas que decidiu não pagar. E aí a mídia faz uma grita. Evidentemente que do ponto de vista especulativo, no mercado financeiro, em bolsa de valores, etc. O valor da ação da Petrobras teve uma queda. E a mídia vendeu isso como um grande rombo, uma grande perda, uma grande qualquer coisa. E que não foi. Não teve esse impacto todo com os caras que estão vendendo. Só para a gente ter uma ideia, as ações da Petrobras, mesmo após essa queda, elas estão maiores do que as ações da Petrobras durante todo o governo Bolsonaro. Em que se pagava os dividendos por completo. Se pagava tudo. Não sobrava nada para produção, para investimento. Para aumentar a produção da Petrobras, para que ela tivesse um caixa. Para poder fazer investimentos e no momento de baixa do petróleo. Porque a gente sabe que o petróleo, por mais que você não tenha, não promova a relação direta de preço internacional, etc. Deu uma segurada com moeda local, mas tem um bom impacto. E há toda essa manipulação. Veja, o lucro líquido da Petrobras em 2023. O lucro líquido, ou seja, o que vai, aspas, para o bolso. Foi de 124,6 bilhões de reais. É o segundo maior lucro líquido da empresa na história. Em toda a sua história. O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, o EBITDA. Foi de 262,2 bilhões de reais. Também o segundo maior da história. Assim como o segundo maior fluxo de caixa operacional. E esse resultado, ele foi alcançado não com o aumento do preço do petróleo na produção internacional. Que caiu. Caiu 18%. E houve queda do preço do diesel. Em relação ao preço do petróleo de 23%. E é isso. Aí é que está a grande falácia da mediazona. Veja, em 2023, a Petrobras investiu 12,7 bilhões de dólares. Um crescimento de 29% em relação a 2022. E pagou, em tributos, à União e aos Estados brasileiros, 240 bilhões de reais. Mas em 2022, a Petrobras distribuiu tudo. Ou seja, não ficou nada. Ou seja, esse patrimônio do povo brasileiro, que ainda é do povo brasileiro, apesar das inúmeras tentativas de vendê-lo aos acionistas, todo o lucro da Petrobras foi vendido. Ou seja, a Petrobras, tudo o que ela produziu, tudo o que ela fez em 2022, foi para acionistas. Pagou os custos ali e sobrou, tomo para o acionista. Isso não está certo em lugar nenhum do mundo. Em nenhum lugar do mundo se defende isso. E veja, e mesmo não distribuindo os seus lucros totais, os acionistas tiveram um retorno superior aos acionistas das outras empresas de petróleo. A Petrobras, inclusive, também reduziu em 1,2 bilhão de dólares a sua dívida financeira. A produção de pré-sal atingiu 2,17 milhões de barris de petróleo. 10% a mais que em 2022. A mídia vende essa coisa como um grande problema, quase como um fracasso da atual gestão da Petrobras, mas quando, na verdade, é um mérito gigantesco. A Petrobras está voando, mas está pensando no futuro, na proteção. A tese vencida do não pagamento, que foi, inclusive, do ministro Silveira, do Ministro de Energia, foi de fazer um fundo de caixa para ser usado depois, para investimento, etc., e até, eventualmente, pagamento dos dividendos. Ou seja, o pagamento dos dividendos sequer foi banido da conversa, só que não se pagou dividendos extraordinários. Sempre é bom enfatizar isso. Porque os dividendos acionistas são pagos. Não tem como não pagar. Não tem essa, não vou pagar os acionistas. O que não está se fazendo é pagar o extraordinário. Ou seja, o lucro da Petrobras, que deve ser usado para investimento na própria empresa. A Petrobras está iniciando uma política de mudança de matriz energética, de energia limpa, toda essa história aí, e vai fazer isso com que dinheiro? E aí é o dinheiro desse investimento. Mas é vendido isso. E a mídia, com isso, vai fabricando crises. No momento que eu gravo esse vídeo, deve estar ocorrendo uma reunião com o Lula, com o João Pouco Pratos, com o ministro de Minas e Energia, para tratar dessa coisa. Mas a mídia zona quer logo cabeças, porque gera manchete, porque gera crise. e essa mudança na política da Petrobras vai contra o financismo da grande imprensa. É sempre bom a gente lembrar que os donos dos grandes veículos, eles não sobrevivem mais dos seus grandes veículos, eles sobrevivem do financismo. No período do Bolsonaro, em que até a grande mídia bateu no Bolsonaro, a gente não pode negar esse tipo de coisa, mas o Paulo Guedes era preservado. O guedismo, o financismo estava ali, preservado. E isso não pode acontecer. O Lula deu entrevista ao SBT, que já saiu falas dele, enfim, até o momento que eu trouxe o vídeo, a entrevista não foi o A, ou se foi o A, está indo ao A agora, enfim. E ele falou isso, a gente tem que tomar cuidado da empresa, da capacidade produtiva da empresa, investimento no futuro, dos acionistas, mais de 200 milhões de brasileiros, que são os donos, ou sócios, enfim, da empresa. É preciso a gente entender. E essa coisa de especulação, de mercado financeiro, isso é capital volátil, voando. Uma hora o dinheiro está aqui, outra hora o dinheiro está lá. O dinheiro não é capital, é o capital parado, é que vira dinheiro. Baixa uma mudancinha de juros nos Estados Unidos. Pequenininha. o dinheiro, o capital todo volta para lá, as pessoas caem. Aí mexe aí, vem para cá. Essa coisa do juro alto, é para atrair dinheiro estrangeiro para cá, mas não é dinheiro que vai virar, se quer um botão, uma caneta. É só capital especulativo. E que é o que essa turma adora, adora fazer. essa crítica, esse ataque, melhor dizendo, a Petrobras, principalmente por não ter pagado dividendos extraordinários, não é nem um dividendo normal, são os extraordinários, é o a mais. É o panetone antecipado do Natal que está distante. É isso que é, essa agonia para pagar os dividendos. E é uma vergonha a grande imprensa nacional, ou imprensa grande, porque grandiosidade não tem nenhuma, que é uma empresa antipovo, antipaís, defendeu um escarne desse. Se estivesse fazendo noticiário para debater as concepções, debater as visões, sem esse enxame todo, sem esse alarde todo, ainda vai lá. Mas faz um alarde gritante. Veja uma das palavras do Lula, vou ler aqui, umas palavras do Lula que ele deu à entrevista ao SBT. Às vezes eu vejo notícias assim, Petrobras cresce 30%, Petrobras bate recorde de produção de gasolina, Petrobras bateu recorde de exportação de petróleo, Petrobras bateu recorde de arrecadação, e a gente não ganha nada com isso. Quando a pessoa vive de especulação na Bolsa, pode crescer 30% no dia e cair 20% no outro. É exatamente assim, porque fica voando esse não dinheiro, esse capital que não é, dinheiro. Então, a gente precisa ter alguma calma com essa coisa, porque é preciso sempre pensar no povo brasileiro, em primeiro lugar. Uma outra aspa do Lula nessa mesma entrevista. O que eu acho é que a Petrobras, que é uma empresa que o governo tem ascendência sobre ela, é importante ter em conta que a Petrobras não é uma empresa somente de pensar nos acionistas que investem nela. Tem que pensar no investimento e pensar em 200 milhões de brasileiros que são os donos ou sócios dessa empresa. É preciso pensar no investimento. A Petrobras é um grande patrimônio do povo. É a principal empresa de exploração do petróleo em mar aberto, em oceano, em grandes profundezas. Tem uma capacidade produtiva e de investimento para desenvolver esse país sem tamanho. Mas os caras sempre ficam botando o pé. O golpe de 2016 também teve a ver com a descoberta do pré-sal, que é uma quantidade de petróleo que não tem nem noção de quanto é, ainda direito. Porque é gigantesco aquilo. E vai se descobrindo novos postos de pré-sal para que a Petrobras explore. E mesmo assim a pré-sal é grande e vai cedendo. A Dilma fez o regime de partilha para exploração do pré-sal. A Petrobras tem que ter para menos 30% de participação em todos os postos. veio o golpe, acabou com isso, já não tem mais a sua obrigação, aí briga para voltar, enfim, fica o tempo todo. E essencialmente a mídia brigando para dar mais dinheiro para a acionista que está fora lá, que são os grandes acionistas. Não é você pequenininho que investe em troco na Petrobras, não. São os grandes que vão ganhar mais dinheiro com isso, que vão ganhar fortunas com essa coisa. Repito, houve essa queda porque é especulação, mas mesmo assim, neste momento, passando de novo na tela, as ações da Petrobras ainda estão maiores do que no governo inteiro do Jair Bolsonaro em que se entregava todo o lucro da empresa aos acionistas. o que a imprensa grande precisa fazer minimamente, ela pode ser acionária, ela pode ser de direita, ela pode ser financista, mas minimamente, pelo menos em algum período da sua história, ela precisa ser uma imprensa que defenda o interesse público do nosso país, que seja uma imprensa nacional de verdade, para além de ser uma empresa que transmite, que reverbera em todo o território nacional. Quando ele fala imprensa nacional, na verdade, é só por localização de sede e idioma e conteúdo noticioso do país, mas não é nacional na acepção concreta da palavra, de defender os interesses do nosso povo. E aí, fica fazendo alarde quando o momento era de festa. mas essa é a mediazona nossa que a gente tem.